Olá, boa tarde. Neste domingo, a Tribuna de Minas traz um caderno especial chamado Mulheres de Luta. Neste caderno, a tribuna vai mostrar que mil mulheres são vítimas de violência doméstica por mês em Juiz de Fora e em 85 cidades da região. O caderno também traz outras matérias muito profundas, mostrando a relação da mulher com a família, a relação da mulher com o lazer e também com a arte. Então, um caderno que vale a pena conferir, feito pelas repórteres Júlia Pessoa e Sandra Zanella. Teremos ainda uma matéria especial falando dos 90 anos do Cine Teatro Central e das suas histórias. A aniversária do Cine Teatro Central será no dia 30 de março. Outra reportagem da tribuna é sobre o imposto de renda. Vamos dar algumas dicas para evitar erros na hora de preencher a declaração. No esporte, uma matéria super interessante que mostra, você já imaginou, por exemplo, correr 100 mil quilômetros? Isso é o que fez o juiz forano Toninho Buda em 35 anos de corrida. Então, um jornal que vale a pena conferir. Tá bom? Vai lá no site da Tribuna de Minas ou confira nas bancas, em todas as bancas da cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho